Olá, começa agora o Boletim Direitos Humanos. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, esteve em Santa Catarina para participar da entrega de 19 veículos para órgãos de defesa de crianças, adolescentes e idosos. A compra dos automóveis teve investimento de R$ 1,5 milhão e a ação integra a iniciativa PRO-DH. O objetivo, segundo Cristiane Brito, é equipar os conselheiros tutelares para realizarem seu trabalho. É um sentimento que a gente renova todas as nossas esperanças para aqueles que defendem as nossas crianças. A gente sente que a gente está incentivando, principalmente vocês, conselheiros tutelares, a não desistir. E olha, uma outra maneira de proteger crianças e adolescentes é mantê-los longe de possíveis riscos. Entre 2020 e 2021, foram registrados mais de 1.600 óbitos de crianças, de 0 a 14 anos, por conta de acidentes domésticos. E para prevenir casos fatais dentro de casa, o Ministério disponibiliza uma série de conteúdos como cartilhas, infográficos, cards e um vídeo que pode ser conferido em nossas redes sociais. O secretário nacional de políticas de promoção da igualdade racial, Paulo Roberto, representou o Brasil no segundo Fórum Global contra o Racismo e a Discriminação no México. Organizada pela Unesco, o fórum apresenta ações tomadas por diversos países no combate ao racismo. O secretário reforçou que o Brasil pode atuar como um dos eixos centrais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A população brasileira tem mais de 60% da sua composição de população negra, pretos e pardos. Então, isso também é uma relevância e importância, além da configuração jurídica para o enfrentamento ao racismo. Como promover oportunidades e direitos iguais para homens e mulheres no Brasil? Este foi o tema central da sétima edição do programa Pró-Equidade. A ministra Cristiane Brito ressaltou a importância de incentivar essas medidas. Agregou um valor institucional, agregou um valor e quem tem o selo Pró-Equidade é realmente reconhecido com a empresa que valoriza a mulher. E a gente acabou dando um toque final no nosso Pró-Equidade, com o olhar da família. Então, agora a gente vem fomentando, incentivando que essa empresa pense hoje também na mulher-mãe. O MMFDH atua na garantia dos direitos da mulher em muitas frentes. E uma delas é o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. São ações capazes de transformar a vida das mulheres brasileiras em qualquer lugar. Com um investimento de 500 milhões de reais, a ação viabilizou a execução de 52 metas em diferentes frentes, como educação, saúde e segurança pública. Outra iniciativa do Ministério é levar para as mulheres do campo oportunidades de empreendedorismo e também de segurança. O programa Agricultura da Vida disponibiliza vagas para os diversos cursos, como por exemplo, a capacitação para a produção de alimentos saudáveis durante a gravidez e também a maternidade. A formação é online, gratuita e faz parte das ações do programa Mães do Brasil. E para garantir a segurança das mulheres, a ministra Cristiane Brito ressaltou a importância do canal de denúncia do governo federal, o DISC-180. A gente quer transformar a vida dessa mulher que está sofrendo violência, que às vezes ela nem se dá conta que ela está no ciclo da violência. A gente precisa levar a informação. A mulher do campo não sabe o que é o Ligue 180, que é um canal que funciona 24 horas por dia, inclusive por WhatsApp. O vizinho dessa mulher do campo não sabe que é garantido o anonimato no 180, que não é qualquer pessoa que está do outro lado para socorrer. É um atendente que passa por uma qualificação, uma capacitação lá no Ministério, na Ovidoria Nacional de Direitos Humanos, para atender essa mulher, dar uma escuta qualificada, uma escuta que a gente chama humanizada. E a informação a gente sabe que pode fazer a diferença entre a vida e a morte dessa mulher. Esta edição do Boletim Direitos Humanos fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.